Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos uma música que é um pupurri, na verdade. São três músicas em uma. São elas, Jacob segurou o anjo, vem cá, vem ver e desemboca o vaso. E este foi um pedido patrocinado, então se você quiser a sua cifra melódica mais rapidamente em até três dias úteis, é só ir lá em joanir.com barra pedir e fazer o seu pedido. Eu tirei essa música no tom original, ou seja, ela está em dó maior, mas vou passar aqui em três versões, para instrumentos afinados em dó, instrumentos afinados em mi bemol e instrumentos afinados em si bemol. Você não precisa ver todo o vídeo, apenas a parte que corresponde à afinação do seu instrumento. Bom, eu ia tocar essa música junto com o playback, mas não dá. A música é muito rápida, o playback é muito rápido e para ensinar ficaria difícil. Até eu, para conseguir tirar umas notas aqui, eu me enrolo às vezes. Isso é falta de treino. Se a gente treinar, a gente consegue tirar isso na velocidade do playback e até mais rápido. Eu vou mostrar um pedacinho aqui para vocês verem como que fica. É bem complicadinho, né? Mas se a gente treinar, a gente consegue. Bom, já deixa o seu like aí e após ver esse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo, né? Diga se você gostou, se não gostou, se achou difícil ou fácil. E se ficou com alguma dúvida, é só comentar aí que eu te respondo nos próximos dias. E depois não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá tocar. Jacó segurou o anjo. Vem cá, vem ver. E desemboca o vaso. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Música 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 Música